Hey guys, what's up? Aqui é o Rony, é uma cena da English Experience. E hoje eu vim trazer pra você uma dica um pouquinho diferente. Uma dica de pronúncia em relação a essa palavra que você tá vendo aí na tela. Gente, sim, isso é uma palavra. Na verdade, esse aí é o nome do filho do Elon Musk. Elon Musk é conhecido por ser um bilionário. Na verdade, ele é sul-africano, mas muita gente acha que ele é americano, mas ele é sul-africano, mas vive há tanto tempo nos Estados Unidos que a galera acha que ele é americano. E ele é muito famoso por ser meio nerd. E aí ele inventou de colocar o nome do filho dele com essa nomenclatura que você tá vendo aí na tela. E é esse nome que eu vou te ensinar a pronunciar, porque tá todo mundo querendo saber como que pronuncia o nome do filho do Elon Musk. Então acompanha esse vídeo até o final pra você poder descobrir isso. E claro, lembre-se de não se esquecer de se lembrar, de se inscrever no canal, deixar seu joinha aqui no vídeo. E também comentar aí se você sabe como que pronuncia antes de ver, ou se você acha como é que é pronunciado esse nome. Coloca aí então. Pois é, gente. Elon Musk acabou de ter um filho lá na Califórnia, nos Estados Unidos. E esse filho tá dando o que falar por causa desse nome, que é escrito de uma forma diferente. Elon Musk é casado com a cantora Grime, e ela também é um pouquinho um nerd. Ambos são conhecidos por serem nerds, e aí decidiram fazer algumas homenagens usando aí o nome do filho dele, usando toda essa simbologia, esses símbolos, essas letrinhas aí, que eu vou explicar pra você como que pronuncia e o que que significa cada um deles. Claro que você não sabe, Elon Musk é muito conhecido nos Estados Unidos e tá cada vez sendo mais famoso pelo mundo. Não só pelo fato dele, né, ter alguns bilhões de dólares, mas principalmente por ele ser dono da SpaceX, que é uma empresa de foguetes, uma empresa que leva pessoas aí, recentemente levou alguns astronautas americanos lá pra Estação Espacial Internacional, e aí ficou conhecido, né, por causa disso. Mas ele também tem algumas ideias de povoar a Marte, de colocar uma colônia terráquea em Marte, colonizar a Marte, enfim, ele tem algumas ideias um pouquinho diferentes aí. Ele também é dono da Tesla, que é uma empresa de carros elétricos, e aí também tá revolucionando o mercado, principalmente recentemente por causa do lançamento desse carro que você tá vendo aí na tela, que é o Cybertruck. Bem, deixando um pouquinho de lado essa peculiaridade em relação aos business, em relação aos negócios do Elon Musk, vamos então descobrir como é que pronuncia esse nome que ele inventou de colocar aí no filho dele. Bem, apesar de parecer ser complexo, não é tão complexo não, tá, pessoal? O X você vai pronunciar conforme a inglês mesmo, X, esse Azinho com o E aí você vai pronunciar com o som de Ash, e o A, o E, que é o som do A, né, do A em inglês, e o 12, 12. Então o nome nada mais é do que X, Ash, E, 12. E aí eles devem falar um pouquinho mais rápido, né, X, Ash, E, 12. X, Ash, E, 12. Bem estranho, né? Mas tudo isso tem um significado. O engraçado é o seguinte, porque no Twitter e no Instagram, onde o Elon Musk postou um vídeo dele conversando com o bebezinho, ele chama de Baby X. Baby X. Então é uma forma carinhosa mais fofa do que você falar, X, Ash, E, 12. Mas tá meio estranho, né, na hora que quiser dar um esporro nessa criança aí. Mas afinal de contas, o que significa tudo isso daí? A Graham, que é a esposa dele, postou no Twitter falando o que significa cada um desses símbolos, dessas letras. O X é em relação à matemática, a variável infinita que existe na matemática. Não sei se você se lembra, se você tá estudando ou não, mas na matemática a gente tem o costume de falar 2X ao quadrado, 2 vezes X, esse Xzinho que normalmente a gente encontra aí nas formas, nas equações de matemática. Esse símbolozinho aí de A com E, que a gente pronuncia com o som de Ash, é a ortografia élfica, né, eles são muito nerds, como você pode ver aí. E aí significa amor ou inteligência artificial. Enfim, tem duplo sentido. Como você pode ver, eles gostam de fazer as coisas com duplo sentido. E o A12, que a gente pronuncia com A12, seria o Arcanjo 12. É o nome de uma espaçonave que, segundo o Elon Musk, é uma das favoritas do casal, enfim. Então, um nomezinho bem nerd que a gente torce pra que esse filho não fique revoltado com os pais nerds que colocaram esse nome. Mas eu acho que com tantos bilhões de heranças, vai ser difícil ele ficar revoltado, né? Na verdade, todo mundo queria ser filho do Elon Musk, nesse caso. Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, da dica de pronúncia bem diferente. Se você gostou, curte, comenta, compartilha esse vídeo, manda pra todo mundo. E se inscreva no canal, gente. Não esquece de se inscrever no canal, não. Coloca aqui nos comentários também que dica você gostaria que eu trouxesse aí nos próximos vídeos, ok? So, that's it. Bye-bye.